Olá, galera! Procássia aqui novamente com vocês. Na aula passada, a gente começou a ver o conteúdo falando sobre o Nordeste, que foi o capítulo 6. Capítulo 7, que nós vamos começar agora, também vem uma continuação do capítulo 6, também vem falando do nosso Nordeste, certo? Então, eu coloquei aqui no quadro para vocês, assunto capítulo 7, geografia, Cássia, Procássia, assunto Nordeste, paisagem contrastante. Vamos ver o conteúdo? Lembrando a vocês, qualquer dúvida, a PRO está à disposição, pode entrar em contato comigo, é um prazer falar com vocês, certo? Então, aqui, hoje, nós vamos conhecer as sub-regiões que fazem parte da nossa região do Nordeste, certo? São quatro sub-regiões que o Nordeste tem. Nós temos, na faixa litorânea, a zona da mata, depois nós temos o agreste, logo em seguida, nós temos o sertão, que a gente chama de sertão nordestino, e depois, meio-norte. Essas são as quatro sub-regiões que a gente vai conhecer. Cada uma tem, possui características diferenciadas, que a gente vai conhecer nesse momento. Vamos lá? Então, aqui, as sub-regiões do Nordeste, né? Então, aqui, eu coloquei para vocês um mapa, está vendo? O mapa da região Nordeste, e ele é subdividido dessa maneira. Zona da mata, na parte aqui, litorânea. Depois tem o agreste, sertão. Ó, a parte da sub-região do sertão é a maior que tem dentro do nosso Nordeste. E aqui, meio-norte, que já é uma transição entre a região Norte, que está aqui, e o Nordeste, que está do lado Leste. Nordeste, e do lado Oeste, a região Norte, certo? Então, bora lá. O Nordeste é a região brasileira que possui a mais quantidade de estados, como eu falei a vocês na aula passada, são nove estados ao todo. Certo? Vamos lembrar quais são esses estados? Bora lá! Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Maranhão. São nove os estados que fazem parte dessa região maravilhosa, né? Que é a nossa região. Então, o território da região Nordeste é de 1.554.257 km². E, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Nordeste abriga uma população de mais de 53.081.950 habitantes. Certo? Bora lá! Coloquei aqui para vocês dois mapas, certo? É a mesma região, Nordeste. Só que um eu coloquei os estados, tá vendo? Então, toda essa parte aqui que está de verde aqui nesse mapa é a zona da mata. Essa parte aqui, branquinha ou cremezinha, não sei, é que coisa é essa, mais clara, já é o agreste. Nessa parte aqui, que pega até o norte de Minas Gerais, tá vendo? Já é todo o sertão. E essa roxa aqui é o Maranhão. Nesse outro mapa aqui, eu coloquei dividido, já não tem os estados, mas tem os nomes das sub-regiões do Nordeste. Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Certo? Então, essa é a divisão que a gente chama de sub-regiões do Nordeste. Essa divisão aqui. Então, bora lá! Continuando. Normalmente, o Nordeste é visto como um local de pobreza, seca e outros problemas de ordem socioeconômica. Mas só é isso que o nosso Nordeste tem, gente? Pobreza, seca? Só é isso? Nós vimos que na aula passada, que não é só isso. Nós vimos que o Nordeste tem muita coisa, né? Desde a primeira exploração que foi o pau-brasil, depois o açúcar, depois a pecuária, que começou a se desenvolver, o algodão. Até as frutas irrigadas, os recursos minerais encontrados, as fábricas que já foram instaladas aqui. Então, o Nordestino não é o pobre, coitado. Não é o que é, só tem seca, só tem gente feia, não tem nada, só tem pobreza. Não. Claro que nós sabemos que existem desigualdades sociais aqui também na nossa região. Mas o Nordeste também não só tem só coisa ruim, tem muita coisa boa, que a gente vai conhecer agora. Então, no entanto, deve-se romper essas ideias que o Nordeste só tem pobreza e seca. Essas ideias preconceituosas, viu? O estudo das sub-regiões proporciona uma análise aprofundada sobre essa região tão rica em belezas naturais e manifestações culturais. Então, a nossa região, além de ter belezas naturais, ela também possui muitas manifestações culturais. Como, por exemplo, o Carnaval, que atrai vários turistas aqui, principalmente na Bahia. Pernambuco já tem o Frevo. Tem também o São João da Paraíba, que é conhecido mundialmente. Então, de manifestação cultural, a nossa região é muito rica. Certo, gente? Continuando. Vamos conhecer, primeiramente, o Meio Norte, que é uma região que abrange o quê? O estado de Maranhão, dentro do Nordeste, e um pouco ali também do estado de Piauí, certo? Que é encontrado. Então, o Meio Norte é uma faixa de transição entre a Amazônia. Lembra que eu falei que do lado oeste está a região norte? Então, a Amazônia está do lado oeste. Do lado leste tem o quê? A sub-região do sertão, do Nordeste, do sertão. Então, o Meio Norte fica no meio, entre a Amazônia e o sertão nordestino. O sertão semiário do Nordeste é composta pelos estados do Maranhão e oeste do Piauí, que eu acabei de falar com vocês. A vegetação natural do Meio Norte é o quê? Conhecida como Mata dos Cocais. Então, é encontrada a Mata dos Cocais, Carnaúba e os Babaçus. Em sua maioria, apresenta também nessa região índice pluviométrico maiores a oeste. Por quê? Porque a oeste dessa região meio norte já está a Amazônia. A Amazônia é uma região que chove constantemente. É uma região onde tem um clima equatorial. É uma região que praticamente todos os dias chove. Então, na parte oeste do Maranhão tem um clima mais, com mais chuva, um clima mais úmido. Na parte leste, que já pega já próximo ali do sertão nordestino, já é mais seco. Então, existe essa vegetação natural, que são o quê? Mata dos Cocais, Carnaúba e Babaçu, que é desenvolvido dentro do Meio Norte. É uma região economicamente pouco desenvolvida. Prevalece o extrativismo vegetal, como eu falei para vocês. Praticado na Mata dos Cocais, como o Babaçu. As pessoas também vivem lá no Meio Norte da agricultura tradicional de algodão, cana de açúcar e arroz. Além também da pecuária extensiva. Então, todas essas atividades econômicas desenvolvidas dentro dessa sub-região chamada Meio Norte. Aí, eu trouxe para vocês algumas imagens sobre a região Meio Norte, né? A sub-região Meio Norte do Nordeste. Vamos lá? Aqui nós temos, ó, a Mata dos Cocais, onde é encontrado o quê? O Babaçu e a Carnaúba. Então, é esse tipo aqui, ó, que a gente chama de Mata dos Cocais, certo? Nessa Mata dos Cocais aqui, é feito o quê? Com a Carnaúba e o Babaçu. Medicamentos, lubrificantes, por causa do óleo, certo? Do coco, do Babaçu. Cosméticos, celulose e bebidas. Então, é encontrado nesse local aqui, ó. Aqui é o estado do Maranhão. E é encontrado mais em abundância nesse local aqui, certo? Estou mostrando também para vocês outro mapa aqui, já o mapa do Brasil, onde a Mata dos Cocais, já que a gente está falando dela, está aqui, ó. Está vendo? E aqui também é característica dessa Mata dos Cocais, certo? E é assim que ela é encontrada. Então, aqui tudo faz parte desse local aqui, desse tipo de vegetação, chamada Mata dos Cocais, que é encontrada no meio norte, que nessa Mata dos Cocais a gente tem o quê? A Carnaúba e o Babaçu. Ok, gente? Bora para outra. Sertão. Sertão nordestino, como é chamado. É uma faixa de transição que fica entre o agreste, que está na parte oeste do nordeste, e entre o meio norte, que está na parte leste. Então, ela fica ali no meio, né? Transitando entre o meio norte, que está na parte oeste, e o agreste, que está na parte leste. Então, ela fica no meio, certo? Sertão nordestino. Bora lá conhecer um pouquinho do sertão. Então, é uma extensa área de clima semiárido, conhecido como polígono das secas, porque é a sub-região que menos chove. Então, assim, muitos agricultores que habitam nessa sub-região do sertão, eles acabam, para poder, o que ele planta dá certo, eles acabam tendo que fazer os poços artesianos, ou então, para poder fazer a molhação através de irrigação, certo? Então, compreende o centro da região nordeste, esse polígono das secas. Está presente em quase todos os estados que fazem parte dessa localização, que é o sertão, da sub-região do sertão. E possui o menor índice demográfico da região. Ou seja, quando a gente fala menor índice demográfico, é a população que é pouca nesses lugares onde tem esse clima semiárido, certo? Onde é encontrado a sub-região do sertão. Os índices de pluviosidade são baixos e irregulares, com ocorrência periódicas de seca. Como eu falei isso para vocês antes. A vegetação típica é a caatinga, que é uma vegetação que não tem muita folhagem, é uma vegetação que tem espinhos, porque ela armazena uma quantidade de água e as raízes são profundas, capitando a água subterrânea para sua sobrevivência. Então, aparentemente, é uma vegetação que a gente não vê aquele verde bonito, como eu mostrei neste instante, na região do meio norte, na sub-região do meio norte. Mas é uma região também que tem as suas características definidas de região seca, certo? A bacia do Rio São Francisco é a maior da região e a única fonte de água perene para as populações que habitam nas suas margens. Ou seja, nós temos rios aqui no sertão do Nordeste, que são rios temporários, só tem água no período da chuva, mas tem uma bacia hidrográfica que nasce na Serra da Canaste, Minas Gerais, que é o Rio de São Francisco, e percorre também pelo Nordeste. Então, essa bacia hidrográfica do Rio São Francisco, ela acaba abastecendo muitos lugares aqui do sertão. É aproveitado também para irrigação e fonte de energia através das hidrelétricas, como a de Sobradinho, que existe aqui na Bahia. As maiores concentrações populacionais estão nos vales do Rio Cariri, em São Francisco. A principal atividade econômica é a pecuária extensiva e a de corte, porque como a gente viu na aula passada do capítulo 6, a gente viu o desenvolvimento pecuário, principalmente de cabra, ovelhas, e aqui no sertão tem muita criação desses animais. Temos também aqui, no sertão, cultivo, irrigado de frutas, como eu falei a vocês também de Juazeiro, falei até das vinícolas que tem em Juazeiro, as frutas que são irrigadas, e Juazeiro está no sertão, na faixa do sertão nordestino, na sub-região do sertão. E também tem o desenvolvimento da cana de açúcar, milho, feijão, algodão, de fibra longa, que é encontrado no vale do Cariri, Ceará, extração de sal, como eu falei a vocês, no litoral, e o turismo nas cidades litorâneas. Então, o sertão, como a gente viu, não tem tanta chuva, mas ele é rico em várias coisas, olha o tanto de coisa que o sertão tem, olha o tanto de coisa que é desenvolvido nessa sub-região do sertão. Então, a indústria aqui no sertão baseia-se no polo têxtil, que é confecção de tecido, e tem também a questão das políticas públicas que são necessárias para o desenvolvimento socioeconômico no sertão nordestino, proporcionando qualidade de vida para a sua população. Então, hoje já tem um investimento industrial aqui desenvolvido, aqui no Nordeste, e o governo está cada vez mais atraindo essas indústrias para aqui. Para aqui gerar o quê? Emprego para a população. Certo? Aí, como na sub-região do Meio Norte também eu coloquei algumas imagens, aqui no sertão também, na sub-região do sertão também, eu coloquei umas imagens para vocês perceberem o que são encontrados aqui no nosso sertão. Aqui eu coloquei um quadro falando do... Aqui, olha a vegetação da caatinga, olha o mandacaru, está vendo? O gado, o nordestino, os sertanejos que saem com o seu cavalo, com o seu jaleco de couro, o chapéu, está vendo? Olha o mandacaru aqui também, que também ele utiliza muito aqui, no caso a palma, ele utiliza muito para alimentar o gado no período da seca, tira os espinhos, processa, né? Móia a palma e mistura com ração para poder dar o gado. Aqui eu coloquei alguns alimentos, está vendo? A sanfona, a raspadura, está vendo? Aqui eu estou mostrando a vocês como é no período da seca, como o nosso nordeste fica, né? A vegetação fica acinzentada, é chamada de mata branca, porque não tem tanta folhagem, tanto verde, aqui também, está vendo? Olha como ela fica no período da seca brava, o sertão fica assim, dessa maneira, ok? Então, essas características são as características do sertão, da sub-região do sertão, certo? Do nordeste. Vamos agora conhecer o agreste, que já fica também aquela faixa de transição entre o sertão, que está na parte oeste do agreste, e na parte oeste, na parte leste do agreste, está o quê? A zona da mata, que a gente vai falar dela neste instante, certo? Então, o agreste fica ali no meio, fazendo a transição entre o sertão, que está do lado oeste, e a zona da mata, que está do lado leste, ela fica no meio, certo? O agreste nordestino, como é chamado. Bora lá conhecer? Então, o agreste corresponde à área de transição entre o sertão semiárido e a zona da mata, úmida e cheia de brejos. Essa sub-região é composta pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoa, Segipe e Bahia. A principal atividade econômica do agreste, gente, nos trechos mais secos, é a pecuária, a pecuária extensiva. Nos trechos mais úmidos do agreste, é a agricultura de subsistência e a pecuária leiteira. Então, nós temos o quê? Na parte seca, nós temos a pecuária extensiva, na parte úmida, a gente já tem o quê? A agricultura de subsistência, que a agricultura de subsistência é o que a gente planta para a nossa sobrevivência. Certo? Então, os agricultores plantam, comem daquilo do que planta e quando plantam em grande quantidade, eles acabam vendendo também em feiras livres. Certo? Para poder ter uma renda para o seu sustento. E tem também a pecuária leiteira, que também é desenvolvida nessa parte úmida do agreste. Predomina as pequenas e médias propriedades com o cultivo do algodão. O algodão também é desenvolvido também no agreste. Do café, do sisal, que é a planta da qual se extrai uma fibra utilizada para fabricar tapetes, bolsas, cordas e etc. Outros elementos de destaque na economia local é o turismo, com a realização de festas que atraem multidões, como, por exemplo, a festa junina, na Paraíba, por exemplo. e a Paraíba fica no agreste. Então, tem um destaque muito importante na entrada desses turistas para apreciar essas manifestações culturais. Certo? Aí eu coloquei aqui algumas imagens também do agreste. Vamos lá? Aqui, está vendo? Aqui é no período que está na parte seca do agreste. Aqui já é a parte úmida do agreste. Tá vendo? Onde tem alguns açudes, né? Alguns brejos. Aqui também. Tá vendo? Olha como esse lugar aqui está bonito. Já está diferente desse. Aqui é onde tem o agreste úmido. Aqui já é o agreste seco. Ok? Estão entendendo, amores? Qualquer coisa, já sabe. Liga para a PRO, passa uma mensagem para a PRO. Estou disponível para tirar todas as dúvidas. E também, depois nós vamos ter um momento ao vivo pelo Zoom, que eu vou mandar o convite para vocês, para poder a gente ter essa interação, né? Mais de perto. Vocês, eu perceber também quem é que está com dúvida e quem não está. Também vamos ter atividades para poder a gente fazer referente a esse assunto para poder fixar mais ainda o conteúdo. Certo? Vamos agora conhecer a próxima sub-região, a região da Zona da Mata. Pronto. Chegamos até ela, Zona da Mata. Essa sub-região, Zona da Mata, é a sub-região que é a mais desenvolvida, é a mais urbanizada dentro do Nordeste. É a sub-região que fica no litoral, naquela faixa que vai do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, pegando ainda um pouco ali de Minas Gerais. Certo? É uma região que tem todo o desenvolvimento econômico dentro do Nordeste, tem o maior desenvolvimento econômico que está nessa faixa considerada como, pela divisão do Nordeste como Zona da Mata. Vamos conhecer ela? Então, a Zona da Mata, também conhecida como Litoral Continental, essa sub-região compreende uma faixa litorânea de até 200 metros, desculpa, 200 quilômetros de largura que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, como eu falei a vocês no instante. Apresenta a maior concentração populacional do Nordeste e é a sub-região mais urbanizada. Ó! O clima dessa sub-região chamada Zona da Mata é um clima tropical úmido e o solo é fértil em razão da regularidade de chuvas. Então, chove bastante e o solo fica fértil nessa sub-região. A vegetação natural é a Mata Atlântica que quase que não é mais encontrada. Lembra que eu falei da exploração do Pau Brasil? que iniciou no litoral toda a parte litorânea que vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul então houve muita exploração do Pau Brasil então quase que não é encontrada mais essa Mata Atlântica nativa aqui na nossa região principalmente onde era encontrada em grande quantidade que era na zona da mata. Ok? então a Mata Atlântica o cultivo da cana de açúcar é a principal atividade econômica praticada na zona da mata como eu falei antes também né gente latifúndios grandes propriedades manocultura o único produto então na época da exploração do Pau Brasil logo em seguida veio o que? o cultivo da cana de açúcar então por ser desenvolvido esse cultivo da cana de açúcar houve necessidade ainda mais do desmatamento dessa Mata Atlântica nessa parte litorânea outra atividade econômica desenvolvida outras né desenvolvida aqui na zona da mata são o que? extração de petróleo cultivo do cacau principalmente no sul da Bahia Itabuna e Leos é onde tem uma quantidade de cacau maior onde eles exportam esse cacau né a gente sabe que da matéria-prima cacau origina outros produtos principalmente o chocolate que a gente gosta né gente então bora lá café frutas fumo lavoura de subsistência também significativa industrialização destaca-se também a produção de sal marinho como eu falei a vocês principalmente no Rio Grande do Norte além das atividades turísticas que atrai milhões de visitantes para as belas praias do Nordeste como eu falei a vocês que o turismo parte litorânea zona da mata certo? depois eu vou mostrar a vocês um quadrinho que eu fiz logo no final dessas lâminas desses slides mostrando todas as características encontradas nessas sub-regiões que fazem parte do Nordeste certo? aí eu coloquei aqui para vocês também as imagens mostrando o que é encontrado na sub-região da zona da mata bora lá aqui ó como é a vegetação da zona da mata aqui está o desenvolvimento econômico aqui já é como eu falei que é a mais desenvolvida ó os lugares e aqui a plantação da cana ó as pessoas conhecidas muitas vezes essas pessoas que trabalhavam no canavial como boia fria porque boia fria pronto porque eles acordavam muito cedo para ir trabalhar nas lavouras da cana e aí eles de manhã cedinho faziam comida que é chamada de boia mas na hora que eles iam almoçar meio dia a boia já estava fria então são chamados também esses trabalhadores de boia fria certo aí o quadrinho que eu falei a vocês que eu coloquei certo preste atenção aqui fazendo toda a revisão do que foi dito sobre essas quatro sub-regiões do nordeste aqui eu coloquei ó a divisão do nordeste essas subdivisões é o que? meio norte agreste zona da mata e o sertão nessa zona da mata aqui eu destaquei o que? o que é que é encontrado aqui? zona da mata açucareira que é desenvolvido aqui o açúcar recôncavo baiano como é chamado e zona da mata do zona do cacau no sul da Bahia eu destaquei anteriormente qual o clima predominante do meio norte dessa sub-região do meio norte? é o que? um clima de transição por que transição pro? por que? lembra que eu falei pra vocês que o clima do meio norte tinha um clima úmido que já abrangia o clima da região norte que fica o que? a oeste do meio norte e o clima seco que já pega o que? o sertão que já fica na parte leste do meio norte então é uma transição certo? entre esses dois climas um chuvoso úmido e o outro seco dentro dessa sub-região aqui meio norte é encontrado que tipo de vegetação? mata dos cocais as matas dos cocais só lembrando a vocês que são o que? carnaúba e o babassu certo? e é chamado também de vegetação de transição porque pega o que? alguns trechos de vegetação muito seco por causa da parte leste do sertão e a vegetação úmida que vem com influência do clima da região norte que está aonde? na parte oeste do meio norte certo? qual é a economia predominante desenvolvida aqui no meio norte? a economia é o que? o extrativismo nós vimos também que através da carnaúba e do babassu principalmente é extraído o óleo que faz os lubrificantes os cocos nem só o óleo do lubrificante mas também o óleo comestível também porque tem também o azeite do babassu o coco do babassu então vive basicamente as pessoas de lá do meio norte vive basicamente do extrativismo certo? que é a fonte da economia da população que vive aqui nessa sub-região na sub-região do agreste nós temos o clima o que? clima de altitude e transição ao semiárido quando a gente fala de transição ao semiárido é porque fica uma parte próxima do do sertão certo? o agreste fica ali entre o sertão e a zona da mata fica ali no meio então a parte do sertão é seca a parte da zona da mata já é úmida então existe um clima de transição transição ao semiárido certo? a vegetação predominante do agreste é a vegetação de altitude e a economia desenvolvida dentro do agreste é o que? policultura atividade industrial principalmente a de fabricação têxtil que é fabricação do tecido porque essa atividade industrial aqui no agreste desenvolve muita plantação do algodão certo? bora lá zona da mata a zona da mata eu classifiquei aqui como zona sucareira recôncavo baiano e zona do cacau ou sul da baía como é chamado certo? e aqui o clima o clima da zona da mata é o que? tropical litorâneo ou úmido por quê? porque o clima é apropriado porque tem influência do litoral na zona da mata tem toda a parte litorânea ali que é desenvolvida e tem esses tipos de clima tropical litorâneo ou chamado litorâneo úmido a vegetação desenvolvida aqui dentro da zona da mata mata atlântica lembrando que a nativa quase que não é encontrada né existe pessoas replantando né fazendo toda a plantação novamente de espécies de mata atlântica mas a nativa mesmo quase que não é encontrada mais aqui no nosso litoral temos também os mangues porque a gente está falando de parte litorânea tem os mangues e tem a vegetação secundária também na economia da zona da mata nós encontramos o que? agricultura com a cana de açúcar cacau extração de petróleo e as indústrias certo? e aqui no sertão como é o sertão o clima do sertão é semiárido a vegetação predominante do sertão é a caatinga e a atividade econômica do sertão é o que? extrativismo pecuária no caso caprina onde eu falei que tem criação de cabras ovelhas bodes né nessa faixa aqui considerada sertão que é uma das sub-regiões do nordeste ok gente? e aqui nós acabamos o capítulo 7 certo? sobre o nordeste provavelmente vai cair o nordeste e o capítulo 5 do livro 1 que é falando sobre a divisão das regiões das regiões brasileiras então esses são os assuntos do teste certo? qualquer dúvida a gente tira essas dúvidas de vocês no chat que eu vou fazer o convite para vocês depois fique com Deus até a próxima tá? o o Obrigado.